Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Poxa um jacaré, bicho aí Pô, sério mesmo Cinco cão, ninguém quer comprar um jacaré Eu já tenho um tigre Nem tãozão O cara tem um tigre Eu já tirei carteira pra pilotar Tem indenização Destruído? Como assim? Morro Ele já veio mostrar a loja, trouxe um ogro Destruiu o tigre Não, não trouxe Tinha o ogro gigantão O ogro tava arrumando a moto dele Que moto? Ué, tinha um ogro na minha loja É, também não sei Caramba, geral online, véi Olha isso, véi, que da hora, mano Mano, tava sem dor inteiro, literalmente, véi É emocionante, véi É emocionante, véi Caralho, ó Ô, eu posso levar a minha motinha? Você não sabe o que você vai fazer, cara? Eu quero comentar pizza lá no dele Eu vou tá com fome, né? Eu vou levar a minha motinha, umas pizzas Vou levar, ó, vai que dentro O quê? Gasolina? O Sol já falou que ia fornecer a gasolina, pô, de graça Ah, o quê? De graça Falou, mano Tu falou, já até roubei a gasolina E, aliás, eu ainda digo mais, véi Não sei de quem era esse avião aqui, não Mas agora ele tá roxo Deixa eu ver Caraca, véi Caraca, véi O cara tem um vandalismo, hein? Pinchador, hein? O cara é muito vândalo, véi Pinchando os bagulhos aí, ó O que você vai vir na oficina é que você pode pintar da cor que você quiser, hein? Ah, tô chegando aí Pinte aqui o banco, picha o banco Ih, dá pra pichar o banco? Destrói propriedade Não dá não, véi Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Ô, minha cara... Vou fazer minha carinha aqui, ó Quantos quer pra pintar aí, ó, Sol? Aí eu vou com o Sodeiro, então Aí deixa o aviãozinho Deixa o aviãozinho pros moços Tá aqui, ó, roxinho Alguém vai pro avião? Tá, tá envenenado Ó, eu dou meu avião pro Mike e pro Pek, é o roxinho lá, pode pegar Pode deixar? Então, beleza, ó Aí eles vão lá Cheguei, Pek Vou com o Sodeiro, Sodeiro, eu e tu Eu já tenho... Ô, vocês querem coordenar? Demorou o house Passa a coordenada pra geral, hein Ô, calma aí, vamo... Só que eu vou ser... Eu não sei dirigir isso aí, não, mano Cara, vai e não sabe dirigir, véi Carlin, cê vai com a Poo, sorte essa moto X, X, 1847 Sorte essa moto, Carlin Calma aí, X, X o quê? Calma aí, calma aí, eu vou digitar no Discord É, digita aí Digita aí, aí bota no... no minimapa, todo mundo Não, eu já vou, é que eu não consigo fazer o bagulho ao mesmo tempo Calma aí, calma aí Vamo, vamo... Já tem... tem o Stoney lá, pô Carlin, distribuição de cacetinha, hein, quem quiser pão Carlin Carlin Sim, dá mais 10. Aleluia de pizza. Ninguém paga mais nada. Que que é isso? Cortei em cima. Tem um punch ali em cima. Que que tem Wither aqui? Que que tá acontecendo? O Wither? Cadê o Wither? Olha os caras brigando pela comida. Pela comida, velho. Passa tudo, vai. Passa tudo para todo mundo. Passa tudo para todo mundo. Bora, bora, bora. Bora, Halso. Não é corrida não, hein. Falou galerinha. Pateu rapaziada. Isso, moleque. Tem milhões pessoas na live. Meu Deus. Caramba, não! Pega o Thanos, segura nós, deve ser inevitável, o meu né, o oficino aqui, tunado, pô, é aqui embaixo já. Vamos lá galera. Ae. Eta pega. Ali não pula,aa. Eita, pega velho,essions. Os amigos. Os amigos. Nos amigos. Caraca, os caras deixaram uma armadilha aqui, véi. Meu Deus, é isso, é isso. Meu Deus. É isso aí, eu tô morrendo folgado, véi. Não esqueça de pegar o wheystone ali, hein. Bota a mão na wheystone aí, gente. Clica na cama aqui, ó. Nasca aqui também se vocês morrem. Cadê a cama, cadê a cama? Ah, verdade. Clica aqui, ó. Aí, boa. O bagunça tá aqui, véi. Então, beleza. Vamos todo mundo ficar em volta aqui no portal? Ô, ninguém empurra. Ninguém empurra ninguém, gente. Pelo amor de Deus. Vou pular aqui do lado do apuzinho. Pera, velho. Boa! 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 Abre espaço aí. Stonecraft! Ataca! Uhul! Segura, segura! Cuidado! Que esposa de pedra aí, gente! Alô, gente! Tô aqui com a moto, mano! De caminho pra mim mesmo! Ô, ô, ô! Ô, Carlin, vende moto. Meu Deus! Tá vendendo moto? Poxa, piquei Calma aí Carlinho Clicatinho Carlinho 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 Meu Deus Ajuda o PEC Carlinho 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 Já morreu, tadinho. Olha o Carlinhos pegando pizza. Olha o Carlinhos pegando pizza. Olha o Carlinhos. Mata o bichão aí, mata os bichão. Vem, 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 vem. Vamos, vamos, vamos. Yeah! Eu morro, velho. Consegui. Agora é Battle Royale pra ver quem vem ficar com ovo, né? Mano, bem na hora que eu ia matar o bichão, jogou eu longe, eu perdi a cena, velho. Queria aproveitar que tá todo mundo aí reunido aqui nessa cal. Vocês não querem ganhar trintinha aí rapidinho, todo mundo? É um serviço, é um serviço. Vamos colar lá no World pra dar uma negociada? Bora lá. Mas vamos pular aqui pelo portal aqui, ó. Zeramos, caralho. Ai, 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 ai. Todo mundo participa. Não, brincadeira. Você quer tomar um Stoképti? Ai, ai, ai. Stonks? Stonks, crack. Cara, eu perdi minha motinha e vai. Na caí nao. Sua moto deve ter ido pro spawn. Sua moto deve ter ido pro spawn do mapa. Perdi minha motinha, velho. Obrigado você, Carlinhos. É, tem motinha de Carlinhos, velho. Eu vou fazer o seguinte, eu fui quem roubou o ovo do NERDRAGON, eu vou botar ele aqui na mesa do banco, e aí eu vou botar pra vender o ovo. Vocês votam de Waystone aí que eu vou recuperar meu avião.